Salve família, começando mais um vídeo no canal, se inscreve, deixa seu like, tamo junto mano, olha que dia lindo que tá hoje, obrigado meu Deus Tô partindo pro estúdio agora, onde o Jans tá trabalhando, ele saiu do Vela Torre, ele tá no Imaginary Inc, se não me engano Olha esse baruzão bravo Tá louco hein Aí tô indo pra lá agora, conhecer esse estúdio novo que ele está E terminar o projeto né, do meu braço Meu antebraço aqui, tô muito feliz Porra, meu sonho era fechar um braço, já vou terminar o outro, pra com os dois braços lacrados Peito lacrado, perna esquerda fechada Feliz demais né Demorou o que? Três anos, dois anos pra mim fazer tudo isso Mas o pai lacrou Então vambora, partir pro estúdio, mas antes Passar a comprar um lanche ali mano, pra comer durante a sessão, tá ligado Provavelmente essa tatuagem vai durar seis horas Igual as outras Aí eu faço o que? Tatuo umas três horas seguidas Para pra comer, tem que comer bem durante a sessão de tatuagem E antes Para ali Come e volta a tatuar, tá ligado? Toma muita água rapaziada Só ajuda aí na sessão Vamo junto Aí família, acabei de sair do Uau Comprei um lanche aqui Uau, aqui ó 24 horas Esse posto é top 8 dólares mano, de frango O tamanho, filho Ó, meu irmão, o tamanho do lanche Pique um Subway, tá ligado? Então vamos partir, tá dando 24 minutos Tá chegado o estúdio, vambora A sessão é 12h30 Deixa o like, se inscreve no canal E segue o direto aí na descrição Partiu! Família do céu, tá um calor hoje mano O verão tá chegando, começa mês que vem Tá aqui duas semanas Tá muito quente aqui na Flórida Vocês não tem noção não Tá maluco Graças a Deus é que tem praia mano É todo fim de semana o pai vai pra praia Tá legal Tá lindo Ó, quem não sabe aquela lane ali ó Express lane Você tem que pagar pra andar nela Aí você pega trânsito, tá ligado? Geralmente essas faixas aqui pra num trânsito Agora tá suave É mais no horário que a galera sai do trabalho, tá ligado? Cinco horas Tá lotado Então antes de tatuar Se alimentem bem Tipo almocem bem, comam bem, comida saudável Leva água Mas durante a sessão A tatuagem vai ser longa Igual as minhas Todas as minhas tatuagens foram seis horas Sete horas Então que pai Eu só faço tatuagem grande Então mano, para na metade do trampo Avisa seu tatuador, vamos parar na metade Come e volta a tatuar Mano, você vai aguentar bem mais Tá ligado? E é isso Partimos, estamos chegando lá Então pega a diquinha do pai Vambora Curtindo o Daleste Vamos cair? Eu e se Daleste Sou fanzaço do Daleste Vendo as músicas dele Lembro das antigas lá em Itapê Céu Vambora E aí Leão, o brabo chegou atrasado Eu cheguei atrasado Dessa vez eu cheguei certo Tu que chegou atrasado Aí ó Caramba, a tamanha Vai ficar maneiro, hein? Tá bom, tá não? É que tá, você que manda, filho E aí? Você que manda, filho Só vamos Tá preparado? Mó tempão, hein? Mó tempão O cara fechou meu braço O que você fez comigo, viado? Por quê? Fechou meu braço Meus dois braços Meus peito e perna Em três anos? Peito e perna Dois ou três anos? Acho que foi dois anos Mano, mandou, hein? Agora tá faltando pescoço, hein? Costa, costa, costa Depois pescoço Não, primeiro pescoço Tá maluco Lança logo Imagina Tem coragem lá Outfit Vamos lá Aí, ó o brabo, ó Por que você usa esse aqui ainda Da forma antiga Sendo que eu já sei Que dá pra fazer Imprimido Empréstimo Cara, a parada é o seguinte Eu tenho um iPad Pra fazer também no iPad Só que eu prefiro assim Manual Que eu sou o disco, né? Mas é porque, cara O extensão tá mais forte, tá ligado? Então dura mais na pele Na máquina Demora, assim Demora ou não? Não demora tanto Ele sai mais fácil, entendeu? Então eu prefiro assim Caramba, mano Aí, ó Tá difícil Aí, ó Bora? E rapaziada Vou contar por dia aqui Qual que é mais fácil Fazer o tigre ou o leão, mano? Cara, a gente tá falando isso lá atrás agora, cara Brora, é assim Eu tenho na semana que eu só faço lobo Tem semana que eu só faço leão Tem semana que eu só faço tigre Agora, pra mim O tigre vai ser um pouco mais difícil Eu já fiz muito Só que como eu tô na vibe do leão Um atrás do outro Aí o tigre agora, tipo Dá uma diferenciada, sacou? Qual que é a diferença, pô? Textura 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 O leão tem um pelo maior, mais longo, prolongado E é muito bagunçado pelo do leão O tigre é um pelo curtinho Além de ter as manchinhas do... Mostra aqui Além de ter essas manchinhas pretas do tigre, cara Tem esse vazado do bigodinho E muita textura também dentro Então eu acho mais difícil, sacou? Que é muito detalhe É, muito detalhe Mas sei lá, eu gosto de fazer os dois, mano Eu gosto de fazer os dois De jeito que eu tava conversando, mano Mano, quem quiser virar tatuador Aprendeu fazer leão? Já era, já era Estourou, estourou Virar tatuador Prende fazer leão Um moleque me chamou de Simba, cara Eu já ia chamar Simba Simba, só faz leão, mano Leão com âncora Leão com rosa Âncora não, cara Leão com... Com o quê? É, com o pés Com o pés Mano, se prende fazer leão Cabo, viado Cabo, napa Bússola 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 Bota lá, galera E começamos o trampo aqui, família Dorzinha, mó saudade De boa O tia tava contando a história pra mim Que lá no Rio de Janeiro Ia tatuar os caras E os caras desmaiavam Não tem Até que também, cara Em estúdio qualquer Isso acontece E aí, geralmente É por causa de ansiedade Ou o cara não comeu Não se alimentou bem, bro É, que eu falei Depois do vídeo Tem que comer bem Tomar água, né É, cara A galera chega aqui E, cara Três minutinhos de tatu E apaga, bro Meio que a gente tem que já Aprender a lidar com isso Na família É pra ir três, quatro horas Quanto tempo? Sei lá Tem três horas de tatu Três, quatro horas Para pra comer e voltar Manchão Também aqui, ó Só no chipzinho Bora Agora vambora Família, final da guerra Tá ligado O pior sempre é útil, mano Essa parte aqui é a pior Tem um branco ainda Não sei se eu aguento Vamos marcar um dia só Pro branco, mano Tudo Todas as tatu Dá um branquinho Para, né Falei Essa parte Não sei se você aguenta Não vai existir Tu tá ligado Não, aguenta Termina até O branco é o foda O branco é foda mesmo Mas vai rolar também Mas vai colocar o branco aqui Aqui que tá faltando, né Tá ligado, né Eu tô ligado Mas é Eu que te pergunto Tá ligado, né Quinto que não voltou Caralho Nossa, ali tá dentro demais O cara é chorão demais Na moral Mas ele que pega mesmo Que dói Nossa senhora Nossa Ué, eu tô de boa Ele gosta, né Ele gosta, né Tá ligado Até íngua, filho Isso aqui é íngua, né É de que é íngua Fala pra galera Eu te expliquei essa porra Fala aí Ah, a forma técnica Eu não sei o que é não Mas é uma glândula Que não sei se ela Inflama, não sei o que é Mas dá uma dorzinha Ou no sovaco Ou na virilha Ah, não, tô não Tô sovaco Caralho Aí família Acabamos o trampo Terminamos o branco Olha o que o dia tá fazendo Que legal Dica pra vocês É, quase tá quente E tá molhando O papel toalha E jogando a gelada Tá fazendo uma troca de temperatura Vai baixar a pele Aliviar um pouco Pra fazer um vídeo de maneira Uma foto bacana Se liga aí Se liga, ó Grava daí Olha meu braço No braço tem um celta Um celta no meu braço Abaixa ela Pra gravar andando Ah, rapaziada Vai colocar o plástico Aqui na gringa Os caras já estão evoluídos, né Você acha que é esse plástico aí Do Brasil De cozinha Que o John usa aqui Qual que é o nome? É Dermisture Mas isso aqui é outra marca É um adesivo, né Um adesivo Protege a tatuagem, né É, ter contato com o meio de terra Na infecção Por causa de infecção E ajuda a manter o plasma também Dentro Dentro adesivo e a tatuagem Quantos dias fica? Três? Eu peço três dias, cara Três dias Sei que, mano, rapaz É a prova d'água Aí, ó É, tirou Lava bem Seca bem E depois usa Aquafor Pode ser o Aquafor Brabo Muito foda E pra tirar isso aqui no banho Às vezes chatinho, viu Nossa, foi Deixa a água cair Entre o adesivo e a tatuagem Ajuda a soltar Ai, ai, ai Papai Ai, papai Tomou um pouquinho Família, terminou mais um trampo Mais um vídeo, né, John? Mais um vídeo Siga o cara aí O melhor da Flórida Mano, sem dúvida O melhor da Flórida Realiza Demorou Tamo junto Agora uma caixa de próximos aí Que o cara quer milagre é todo Tamo junto Sigam aí na descrição É nóis É nóis Tamo junto Aí, família Cheguei em casa Vamos gravar a reação do Gustavo Aí, Doc Agora tá com o plástico também, né? Ah, tá bacana Aí Caralho Ele manda bem que demais, mano Pegar tudo aqui, ó Fechou aqui, tá vendo? Agora tem que ficar com esse Plástico três dias, mano Olha a reação do Jean Salve, pai Salve Salve Olha aí, dá um salve Olha a reação dos caras aí, ó Eu gosto dos detalhezinhos Vai morder, velho Pode morder, bicho, velho Eu gosto dos detalhezinhos do dente, velho Dente, né? A gengiva ficou maneira Muito bom Tá doendo o morro O morro Pelo menos o Jean não fez leão dessa vez, né? Fez um tigre Um trigg Tava falando Tinha um bravo Nossa, não esqueçou tudo Tranquilo, mano Quer aprender a tatuar aí, ó Você quer aprender a tatuar? Apenas fazer um leão Acabou Você faz leão com uma rosa Leão com... Relógio, leão Relógio, acabou, filho Esquece Não com pirâmide Não, não, não Onde é que você tá, Jean? Tô bem, você Fala da loja aí O pai é bom Vem contra a luz aqui, vai Vem contra a luz Segue que o pai é bom Vai aparecer na tela aí, ó Acabou de sair, ó Não, não Vamos gravar de detalhe, vai Esse aí tá bravo Acabei de terminar o tênis Tudo customizado Vai ter que pagar o tênis do cliente aí O Palmeiras querendo pagar já o tênis O Palmeiras querendo pagar o tênis do grande Tudo feito à mão, Dog? Claro, né, pai O pai é bom O pai é bom Bravo Você quase deve usar uns pincel estranhos Corre e arrombar Pode sacar aí Tá querendo arrombar Foi bom, foi bom Bateu o que? Ele tá querendo... Palmeiras, galera Palmeiras, ó Tá zoando aqui o tênis do Corinthians Vamos juntar a luz Vamos juntar a luz Vamos juntar Família, ai, essa aqui eu também fiz com o Jean No meu peito Tem vídeo no canal aí, que você vai assistir E eu vou deitar a dormir agora Tomar uns remédios aqui pra dor Dormir, tá ligado? E amanhã eu mostro pra vocês como é que vai estar Tá tudo e finalizo o vídeo, tá ligado? Ó Já tá começando a sair sangue, tá ligado? Eu tenho que ficar três dias agora, mano Três dias com esse plástico aqui Com esse adesivo, né? Aí depois tira e começa a cuidar de novo Mano, esse adesivo ele salva muito Muito, muito É muito melhor que só passar, ó O que vocês fazem no Brasil, tá ligado? Que veio o papel de cozinha, esqueci o nome Agora já era O pai lacrou Esses dois braços O peito E a perna, né? A perna inteira também Fechada Isso aí, tamo junto É nóis Bom dia, família Acordei agora às sete e meia da manhã Aí, ó Domei com o plástico, né? Como é que tá a tatu? Não sangrou tanto não Tampouco só aqui Mas aí, ó Muito bom esse adesivo, mano Não sujou a cama nem nada, ó Ó Um vaso sangue Nada, 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 nada O caminho vai ficar como? Clean Clean, cleanzinha Então ao longo dos vídeos que eu for postando Eu vou mostrando pra vocês Como tá sendo o processo de cicatrização É isso Tamo junto Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta que tipo de conteúdo você quer aqui no canal E vambora Vamo pra cima Sabado É isso É nóis Para